Em meio a uma sociedade mundial, os medos são muitos, mas devemos ter fé, tudo vai dar certo. Levante a cabeça, irmão, pensamentos positivos fazem bem pro coração, não é fácil a caminhada, mas também não é difícil, eu sei, o caminho certo só você pode saber. Na vida a gente aprende a viver, levantar e cair pra poder resolver, na vida a gente aprende a viver, levantar e cair pra poder resolver. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, pode acreditar que Ele te protege. Sua vitória vai chegar, quando menos esperar, ponha fé, tudo vai melhorar. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, pode acreditar que Ele te protege. Sua vitória vai chegar, quando menos esperar, ponha fé, tudo vai melhorar, vai melhorar. Sei que está difícil pra você, levante a cabeça e mão, pensamentos positivos fazem bem pro coração. Não é fácil a caminhada, mas também não é difícil, eu sei, o caminho certo só você pode saber. Na vida a gente aprende a viver, levantar e cair pra poder resolver. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, pode acreditar que Ele te protege. Sua vitória vai chegar, quando menos esperar, ponha fé, tudo vai melhorar. Tenha fé em Deus que tudo vai dar certo, pode acreditar que Ele te protege. Sua vitória vai chegar, quando menos esperar, ponha fé, tudo vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar Vai melhorar